O ex-governador da Paraíba poderá se ausentar de João Pessoa sem precisar pedir autorização judicial. O pedido da defesa foi acolhido pela sexta turma do STJ. A decisão do colegiado substituiu a medida cautelar que proibia o ex-governador Ricardo Coutinho de se ausentar da comarca de João Pessoa sem autorização judicial específica. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa do político pediu para que ele pudesse se afastar por até sete dias sem a necessidade dessa autorização, alegando que a participação em atividades político-profissionais fora da capital é fundamental para a subsistência dele. Ricardo Coutinho é investigado pelos crimes de fraude, alicitação, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro, todos apurados na Operação Calvário. A defesa requereu a extensão dos efeitos do habeas corpus concedido pelo colegiado a outro investigado da mesma operação, no qual a proibição de se ausentar da comarca foi flexibilizada para que ele pudesse exercer mais livremente o trabalho de advogado. O relator no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, explicou que segundo o Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus pode ser aproveitada pelos outros se não estiver baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Além disso, o fundamento da sexta turma para conceder parcialmente o habeas corpus ao outro investigado foi a preservação da atividade profissional, da mesma forma como alega a defesa do político. O ministro observou ainda que o relator do processo no Tribunal de Justiça da Paraíba poderá fixar novas medidas cautelares por fatos supervinientes, desde que de forma fundamentada.